Será que tu deves jogar em jogos de apostas, como por exemplo os Jogos Santa Casa? Com muita, pouca regularidade, o que é que é o correto de fazer? Bem, não há uma fórmula certa, o que é certo é que a probabilidade de ganhar um grande prémio, em todos os casos, é reduzida, é possível, é reduzida. Se vocês gostarem de jogar, podem jogar, obviamente, ninguém anda propriamente atrás de vocês, a ver se vocês jogam muito ou pouco. Agora, na minha opinião, devem jogar com limites bem definidos. Eu não jogo ocasionalmente, pontualmente, a título de diversão, de entretenimento, faço uma ou outra aposta, para ter o gosto de depois, no momento de sair dos resultados, verificar-se de facto se foi premiada ou não. Essa, para mim, é o aspecto divertido da coisa. Agora, há exageros, ou seja, eu acho que as pessoas não devem procurar ter um grande valor, tendo, baseando-se na sorte, exclusivamente na sorte. Agora, obviamente, vocês altarem, pelo menos nos Jogos da Santa Casa, seja Total Luta, Euromilhões, Totobola, Raspadinhas, entre outros, vocês saberão à partida que, ao estarem a jogar, uma parte do valor que vocês estão a fazer pela compra, é atribuída a causas sociais. Ou seja, não é fundamentalmente, tendo em conta o lucro, que quem desenvolve os Jogos tem em mente. Ou seja, vocês, ao adquirirem as apostas, estão a contribuir para uma causa social. Agora, as compras devem ser, quer seja de forma regular ou ocasional, devem ser pontuais. Pontuais, quer dizer, um valor definido. Dependendo da vossa carteira, do vosso salário, podem definir um valor que gastam mensalmente e cumprir esse valor, se sair um prémio muito bem, se não sair, pronto, ficam com essa... Agora, o que eu quero dizer é que não devem ver isso como a melhor via para alcançar o maior valor possível. Obviamente pode acontecer, mas está baseado na sorte e não em informação técnica, ou informação de trabalho, ou informação estatística. Ou seja, é baseado na sorte, a probabilidade de vocês conseguirem ter um prémio. Mas vale aquilo que vale, cada um aposta e joga aquilo que quiser. Este vídeo vai no sentido de dizer que vocês podem jogar nos Jogos Santa Casa, quer seja nos quiosques, preenchendo os boletins, ou através do site da internet, podem criar uma conta e jogar também online e apostar online. Vocês carregam a vossa conta com o valor e depois podem jogar a partir daí. Para esta semana ficamos então por aqui, vemos-nos no próximo vídeo. Adeus!